Ariba meu povo cigano, op tchau, sejam todos bem-vindos, minhas estrelas, eu sou a Denise, sacerdotisa da Cigana do Ouro, hoje, iniciando o nosso mês de fevereiro, eu trago mensagens especiais para você, com a energia de Mãe Amanjá, isso mesmo, estamos na véspera do dia de Mãe Amanjá, e eu quero que nessa mesa cheia de cristais, possa trazer algo muito especial, olha a nossa mesa hoje, abrindo o mês de fevereiro, cheia de cristais, com a nossa bola de cristal, com o nosso cristalzão, com as pérolas de Mãe Amanjá, para trazer uma energia muito forte para vocês, e hoje vamos trabalhar com todos esses oráculos, para que a espiritualidade possa falar com você, então se concentre, traz a tua energia para cá, mentaliza o que você veio buscar, escolha uma chave, chave prata número 1, chave dourada número 2, tarô investigativo para o mês de fevereiro, vamos ver tudo, tudo, tudo nessa mesa, com a energia de nossa Mãe Amanjá, odoiá minha mãe, salve a sereia do mar, faça sua escolha, número 1, número 2, e nós já vamos começar, vou afastar aqui, vamos começar com a chave prata, hoje minhas estrelas, vamos ver todos esses oráculos, abaixando a câmera para vocês, todos esses oráculos, porque eu quero uma leitura bem completa, para que você receba uma mensagem da espiritualidade muito forte aqui, então podemos ver como está a sua vida, como está o seu caminho, se sair algo em relação ao relacionamento, eu vou dizer, se sair algo em relação ao campo profissional, eu vou falar, então vai mentalizando o que você veio buscar, porque mês de fevereiro, abrindo esse mês de fevereiro, com essa energia maravilhosa, a energia de nossa Mãe Amanjá, juntamente com a minha Rainha Cigana do Ouro, então bora começar, eu vou afastar, vamos trabalhar com todos esses oráculos, e eu quero trazer uma mensagem bem especial para vocês, vamos trabalhar também com o tarô, tarô intuitivo, vamos trabalhar com o oráculo Jardim do Girassol, e vamos trabalhar com todos esses oráculos aqui, deixa eu tirando aqui, vamos iniciar vendo a sua energia, bora lá, vamos iniciar com esse oráculo aqui, e eu quero que você mentalize a sua vida nesse momento, porque vamos trabalhar com o nosso tarô investigativo, e eu quero ver tudo, tudo, tudo da sua mesa, para você que se conectou à chave prata, peço a você para deixar o seu like no vídeo, se você gostar da minha energia, se você gostar da minha leitura, e nós já vamos começar, gostaram da nossa mesa, gostaram dessa energia, hoje a nossa mesa está muito bonita, e eu quero trazer o melhor para vocês, porque vocês são muito especiais, bora lá, chave prata número 1, ô doiá, salve a sereia do mar, é amanhã o dia da nossa rainha do mar, mas já estamos na energia da nossa mãe, então você vai mentalizando, vai se concentrando, porque o que cair nessa mesa, eu vou revelar, vamos lá, como está a sua energia estrela? Traz a tua energia para cá, vem se concentrando, vem mentalizando, não estou com pressa, quero trazer o melhor para vocês, e mãe a mãe já está trabalhando, abrindo a sua mesa com uma carta muito maravilhosa, uma carta muito especial, que fala dos sonhos, fala dos desejos, fala dos projetos, fala de algo muito especial, aqui é a janela dos sonhos, é quando você tem um sonho muito grande, é quando você mentaliza, é quando você deseja, é quando você pede o universo, ajuda para interceder na sua vida, para que você alcance essa realização, esse desejo, esse sonho, então a sua energia, ela está incrível, deixa eu chegar um pouco mais para frente aqui, a sua energia, ela está incrível, vamos lá, vamos lá, a carta dos sonhos, abrindo a sua mesa com a carta dos sonhos, vamos agora com esse oráculo, e eu quero que a espiritualidade fale através dessa mensagem, traga revelações, traga acontecimentos para o seu mês de fevereiro, o que vai acontecer nesse mês de fevereiro, o que mãe a mãe já revela para vocês, olha a carta que saiu, olha para cá, a carta da sua família, a carta que representa, conseguem ver, a carta que representa a sua casa, a sua família, a sua tribo, a sua comunidade, é onde você se sente segura, seguro, é o seu lar, então eu vejo você realizando, né, alcançando desejos, alcançando sonhos para a sua família, para a sua casa, para o seu bem-estar, então já vejo algo especial para esse mês de fevereiro, bora lá, ainda tem muito mais, vamos agora com esse oráculo, realização de sonhos e desejos para a sua casa, para a sua família, algo grandioso que se abre na sua vida, trazendo para você, olha que lindo gente, a alegria, a felicidade, a inocência, trazendo a pureza de alma, trazendo algo especial na sua vida, então esse tarot investigativo de hoje, ele está bem especial gente, ele está bem especial, ele está trazendo mensagens do universo, mensagens da nossa querida mãe Iemanjá, na chave prata, dizendo para você, que você é capaz de realizar sonhos, você é capaz de ter felicidade na sua vida, na sua casa, na sua família, você vai conseguir algo tão especial, que vai trazer muita alegria para o seu coração, mensagem especial demais aqui, deixa eu só acertar aqui, as cartas que estão fora aqui, né, do nosso ângulo, então já estou vendo você realizando, eu já estou vendo você abrindo o mês de fevereiro, com essa mensagem maravilhosa da espiritualidade, com essa mensagem especial no seu caminho, tarot investigativo, vamos com esse tarot aqui, vamos lá, com esse oráculo, vamos ver o que mais vem no seu mês de fevereiro, traz a tua energia para cá estrela, traz, traz a tua energia, que eu estou, olha, embaralhando lentamente, para que você possa ver o movimento das cartas, para que você vá mentalizando, para que você vá se concentrando, e eu estou deixando as cartas caírem, para que você mentalize, mentalize a sua vida, mentalize o seu mês de fevereiro, e eu vejo que vai ser um mês onde você vai receber um grande presente estrela, olha, olha que carta maravilhosa, mas alguém vai te oferecer um grande presente, com certeza você terá muitas realizações no mês de fevereiro, jogo lindo, jogo muito especial para a chave prata, mês de fevereiro vai ser um mês de realização de sonhos, 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 presentes, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu relacionamento, felicidade, pureza de alma, inocência, jogo incrível, maravilhoso, vamos de baralho, cigarro cigano, e eu quero saber o que vem para você, eu já sei que vai dar tudo certo, eu já sei que você vai ter muitas realizações no mês de fevereiro, e eu quero que a espiritualidade traga nessa mesa uma resposta, a espiritualidade diz assim, você tem uma situação amarrada na sua vida, você tem uma situação pendente no seu caminho, é uma situação que você acredita estrela, que você não tenha saída, é uma situação de conflito, sim, uma situação difícil, por que você está vivendo isso? Vamos lá, vamos ver se você resolve esse problema, esse conflito no mês de fevereiro, com certeza, ora e aí, eu mamãe Oxum, quem responde é Oxum, Oxum diz a você, que você vai conseguir resolver a sua vida, com muita tranquilidade, com muita paz, deixa eu só melhorar um pouco mais a câmera estrela, então não tenha medo, não se preocupe com absolutamente nada, porque o universo já está te oferecendo algo grandioso para o seu mês de fevereiro, o universo já está trazendo para você, presentes, abertura de caminhos, realização em família, alegria, realização de sonhos, e essa situação amarrada aqui, essa situação pendente, que você precisa resolver na sua vida estrela, olha para cá, Oxum sai na frente, dizendo assim, já deu tudo certo, eu estou no seu caminho, Oxum se apresentou nessa mesa, com esse axé de manhã manjá, trazendo a espiritualidade, meus amores, a espiritualidade caminha de mandadas, então essa mensagem especial, ela é para você, para dizer para você, para dizer para você que você pode seguir tranquila, pode seguir tranquilo, porque vem muita coisa legal nesse mês de fevereiro para você, e ainda não terminamos, temos esse oráculo aqui, e temos o tarot intuitivo, vamos lá, eu vou embaralhar aqui bem devagarinho, que eu quero que você se concentre, que você respire profundamente, que você veja o movimento das cartas, que você receba algo especial nessa mesa hoje. Olha o que veio para você, você é uma guerreira, você é um guerreiro, aqui diz para você lutar com as suas armas, para você não desanimar diante um obstáculo, porque você vai seguir em frente nesse mês de fevereiro, de cabeça erguida, sim, você seguirá de cabeça erguida, e você vai conseguir alcançar o que você deseja, o mês de fevereiro está completamente aberto para você, o mês de fevereiro traz realizações de felicidade, realizações de sonhos, alegria, você resolvendo uma questão difícil da sua vida, e você saindo aqui, olha, vitoriosa, vitorioso, você é mais forte do que você pensa, e como uma grande guerreira, como um grande guerreiro, você vai vencer todas as dificuldades da sua vida, pode ter certeza, tá bom? Deixa eu só baixar um pouco mais aqui a câmera, que eu acho que vai ficar melhor, então, você vencerá todas as dificuldades do seu caminho, agora nós vamos para o tarot intuitivo, e eu quero que você mentalize, mentalize a sua vida, mentalize o seu caminho, porque a espiritualidade, através da cigana do ouro, através da nossa querida mãe, Imanjá, estamos na véspera do dia de Imanjá, e eu quero que você receba todo esse axé, especial no seu caminho, e a carta que vem para você, fala, para você lutar contra todos os seus medos, lute contra o desânimo, lute contra a inveja, lute contra todas as energias que desanimam você, todas as energias que atrapalham o seu caminhar, você estrela, você é mais forte do que você imagina, no seu jogo, dois guerreiros se apresentam aqui, e a espiritualidade fala para você, lute, lute com as armas que você tem, você é mais forte do que você imagina, sabe, nada está perdido na sua vida, você terá muitas bênçãos, você terá muita realização, e eu tenho certeza que já deu tudo certo, você, você é muito forte, você sabe que você vai vencer todas as lutas, você sabe que você vai vencer tudo isso que você está vivendo, você sabe, não sabe, que você tem poder realizador, que você é forte, que você é guerreira, e o jogo ele finaliza dizendo, que as dificuldades sim, muitas vezes desanimam, mas ajuda está mais perto do que você imagina, você terá ajuda espiritual para vencer as batalhas, por isso a espiritualidade entrega na sua mão, as suas armas, porque você é guerreira, você é guerreiro, e você vai vencer todas as dificuldades, do seu caminho, nesse mês de fevereiro, então essa é a nossa leitura de hoje, caminhos abertos, vitória, você tem poder para isso, lute como uma boa guerreira, como um bom guerreiro, que você vai ter vitória, nesse mês de fevereiro, eu gostei dessa leitura, eu gostei, e você, o que você achou? diz aí nos comentários, escreva nos comentários, para potencializar a energia, sabe, para que a espiritualidade possa, possa realizar aquilo que você quer, escreva nos comentários, tá bom, deixa eu guardar aqui as cartas no monte, e eu quero que você, nesse momento, você escreva nos comentários, eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso, lembre-se que você receberá um presente, no mês de fevereiro, quem sabe estrela, não é aquele sonho, quem sabe não é aquele projeto, quem sabe não é algo, especial demais, que a espiritualidade está preparando, para você, para sua casa, para a sua família, então não desanime, você está muito perto, de realizar os seus sonhos, e de conseguir toda a alegria, que você vem buscando, junto a espiritualidade, gratidão, axé, vamos agora, para a nossa segunda leitura de hoje, eu gostei da leitura, e você, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero que você coloque nos comentários, o que você achou da leitura da chave prata, abrindo o mês de fevereiro, agora nós vamos para a chave dourada, sim, chave dourada, bora ver a sua energia, traz a sua energia para cá, estrela, vem trazendo, vou embaralhar lentamente, porque eu quero que você se conecte, a energia, sabe, desse movimento das cartas, sinta, sinta essa energia, sinta nesse momento, essa energia, fecha seus olhos, escute apenas, essa, essa mensagem, escute, escute o barulhinho, das cartas, entrelaçando uma a outra, olha a carta que abre para você, olha que carta linda, olha que carta poderosa, maravilhosa, que se abre para o seu mês de fevereiro, sabe o que significa? Talento, você é uma pessoa que tem muito talento, você vai crescer demais, você vai alcançar algo que você nem imagina, que você possa realizar, você vai chegar num patamar aonde você vai se surpreender, sim estrela, você vai se surpreender, talento você tem, vamos lá, você está buscando por algo na tua vida nesse mês de fevereiro, você está tentando uma oportunidade, um sonho, algo que você deseja muito, talento você tem, a espiritualidade está me dizendo que talento você tem, vamos continuar, sinta a energia dessas cartas, respira, isso mesmo, respira, medita, está ouvindo? as cartas estão se entrelaçando, e você está escutando o movimento das cartas, talento você tem, para conseguir a abundância, olha que lindo, talento você tem estrela para crescer na vida, esse mês de fevereiro, ele vai ser um mês que você vai se descobrir, vai ser um mês que você vai se surpreender com o seu talento, você tem talento para prosperar, para ganhar dinheiro, para ter abundância, para conseguir algo especial demais na sua vida, sim, você tem muito talento, que lindo, você tem muito talento, para ter abundância na sua vida, para conseguir algo especial no seu caminho, vamos continuar aqui, ainda não terminei, vamos agora com esse oráculo, se concentre, expira fundo, sinta, as cartas, elas estão se entrelaçando, porque eu quero que você se conecte a essa energia, olha para cá, olha que carta linda, olha que carta maravilhosa, vai ser um mês, de felicidade na sua vida, vai ser um mês, onde você vai descobrir um talento, e você vai elevar a sua autoestima, no mês de fevereiro, vai ser um mês, onde você vai olhar para você, e você vai se colocar em primeiro lugar, aqui, é você se valorizando, é esse amor, que você vai ter por você, você vai se autodescobrir, no mês de fevereiro, e você vai perceber, que você, é feliz, com você mesma, com você mesma, que você tem um talento, para prosperar, para ter abundância, mas você vai estar, voltando para dentro, você vai estar, cuidando, de você, você vai estar cuidando, da sua vida, você vai estar cuidando, do seu coração, você vai estar, se colocando, em primeiro lugar, no mês de fevereiro, muito lindo, lindo, vamos lá, agora, com esse oráculo, e eu quero que você, sinta a energia, dessas cartas, que você escute, esse, entrelaçar, de uma com a outra, se conecta, respira fundo, fundo, olha, vai ser um mês, aonde você vai ter, certezas, certezas, você vai ter, as certezas, que você está, buscando, na sua vida, você vai ter, todas as respostas, vai ser um mês, de respostas, vai ser um mês, que você, vai se, auto, descobrir, vai ser um mês, aonde você, vai cuidar, de você, você vem na frente, o mês, de fevereiro, vai ser um mês, muito, especial, especial, demais, e você vai, descobrir um talento, que você, nem imagina, vai ser um mês, de respostas, vai ser um mês, de pensamentos, essa carta, ela fala, de pensamentos, ela fala, dos pensamentos, do passado, elas devem, se unir, aos pensamentos, sobre o seu futuro, aqui é você, pensativa, pensativo, você e seus devaneios, você e seus pensamentos, você pensando em você, você pensando, no seu passado, em tudo que você viveu, você pensando, em tudo que você vai viver, no mês de fevereiro, você pensando, muito, sabe, no seu caminho, então, vai ser, presta atenção, vai ser, um mês, muito, mas muito, especial, vai ser um mês, especial demais, para você, vamos de, baralho cigano, vamos de, baralho cigano, e eu quero que, a espiritualidade, traga, algo especial, vamos lá, no tarô do girassol, presta atenção, se concentre, expira fundo, se conecta, nesse momento, que eu estou, entrelaçando as cartas, que eu estou, embaralhando, eu quero que você, traga toda a sua energia, para cá, já sei, que você, tem talento, para ter abundância, já sei, que você, vai se colocar, em primeiro lugar, já sei, que você, está pensando, muito, na sua vida, e a espiritualidade, traz, para o mês de fevereiro, grandes mudanças, na sua vida, roda cigana, Ariba, meu povo cigano, tchau, dizendo assim, nada será, como antes, eu estou, trazendo, uma grande, mudança, na sua vida, sim, uma grande, mudança, essa mudança, ela vem, para, impulsionar, você, já que, você tem, muito talento, para prosperar, para cuidar, da sua vida, aqui, eu vejo você, muito independente, aqui, eu vejo você, seguindo, de cabeça erguida, outra carta, se concentre, escute, o embaralhar, o entrelace, dessas cartas, vai ser um mês, aonde você, vai ganhar, muito dinheiro, vem uma grande, mudança de vida, mudança de vida, financeira, para você, então, já sei, que vai ser, um mês, de vitória, vai ser um mês, aonde você, vai ter, muita realização, você, vai ter, muita vitória, nesse mês, de fevereiro, vai dar, tudo certo, para você, estrela, para você, que se conectou, a chave dourada, olha, receba, essa chave, toma posse, da tua vitória, porque, esse jogo, ele está incrível, esse jogo, ele está, espetacular, vamos tirar agora, uma mensagem, vamos lá, se concentre, traz energia, para cá, ouça, 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 esse entrelace, esse enlace, as cartas, sendo embaralhadas, ouça, duas cartas, foram duas cartas, que foi entregue aqui, a primeira carta, que vem para você, é uma carta, aonde, você estava, completamente, com a sua energia, travada, você estava, no passado, com a energia, completamente, travada, só, que agora, é hora, de você, virar o jogo, é hora, de você, sabe, agradecer, todas as bênçãos, todas as vitórias, eu disse a você, estrela, que nada, seria, como antes, aqui mostra, que o seu caminho, ele estava, completamente, travado, completamente, mas, que chegou, a hora, de você, virar o jogo, chegou, a hora, de você, agradecer, todas as bênçãos, do universo, e para finalizar, vamos de tarô, se concentre, vem trazendo, a sua energia, sai, sai essa carta linda, para vocês, você, vai ter, grandes, realizações, você, vai conseguir, algo, especial, demais, nesse mês, de fevereiro, sim, você, vai ter, uma grande, mudança, de vida, nada, ficará, no lugar, nada, mesmo, absolutamente, nada, ficará, no lugar, agora, você segue, em frente, agora, você segue, de cabeça, erguida, representando, grandes, vitórias, no seu caminho, você, passando, por uma situação, muito, difícil, na sua vida, sabe, você, por períodos, complicados, de desilusão, até mesmo, de mentiras, processos, complicados, na sua vida, mas, eu, vejo, uma grande, transformação, aqui, eu, vejo, uma grande, mudança, que, chega, para você, essa, transformação, é, necessária, para que, você, saia, de algum, tipo, de desilusão, de algum, tipo, de bloqueio, de algum, tipo, de situação, na sua vida, que, você, vinha, carregando, com você, eu, vejo, tudo, se, transformando, e, eu, vejo, uma, grande, gratidão, aqui, eu, vejo, uma, grande, gratidão, tá, essa, carta, traz, a, gratidão, eu, você, agradecendo, abandonando, o, passado, olhando, para si, mesma, olhando, para si, mesmo, e, seguindo, em frente, de cabeça, erguida, porque, eu, vejo, você, tendo, mudança, financeira, eu, vejo, você, tendo, um, talento, que, nem, você, sabe, eu, vejo, você, tendo, muita, abundância, eu, vejo, você, cuidando, do seu, coração, e, vejo, pensando, muito, no, passado, mas, também, pensando, no, seu, caminho, no, seu, futuro, e, vejo, sim, você, superando, tudo isso, e, você, vencendo, as, barreiras, e, você, tendo, apenas, gratidão, no, seu, coração, então, já sei, que, vai ser um mês, muito, forte, vai ser um mês, muito, especial, para você, então, essa foi a leitura, para a chave dourada, número 2, escreva nos comentários, o que você achou, da nossa leitura, de hoje, escreve aí, que eu quero saber, eu quero saber, o que você achou, da nossa leitura, eu quero saber, tudo, 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 o que você achou, estrela, você gostou, dessa leitura, fez sentido, para você, escreva nos comentários, se essa leitura, que foi dita aqui, nessa mesa, ela fez algum sentido, para você, tá bom, gratidão, e até o nosso próximo vídeo, paz e luz, tchau, tchau,